Mamãe, eu posso banhar na piscina? É, ó, vou arrumar a casa e vou cuidar do meu irmãozinho. Eduardo, eu tô ocupada. Você promete que vai cuidar do seu irmão direitinho e vai arrumar a piscina tudo direitinho? Eu prometo, mamãe, eu prometo, tá? Gente, eu sou tudo. A piscina é gigante, né? Vamos lá. Então. Deixa eu parar. Ó, tem que fechar a porta, né? Então, não deixa a porta. Daqui a pouco eu vou pegar mais. Acabo. Acabo. Só isso, né? Tá. Daqui a pouco pode acabar. Ó. Agora eu vou ter que pegar a piscina, né? É melhor eu chamar a mamãe. Pra ela me ajudar um pouquinho. Mamãe, me ajuda a pegar a piscina. É muito grande, é muito pesada. Parece que vai furar. Eu falei que eu tava ocupada. É, cara, eu vou ganhar a piscina. Não queria me ajudar. Tá um pouco pesada, né, mãe? É. Mas é assim, né? Tá ligado. Viu, Vinha? O ar caiu em cima de mim. Pronto, galerinha. Já bota no sã. Galerinha. Terminei, né? De botar. Agora eu vou ter que tampar esses bichinhos aqui, né? Ó. Né, mãe? Esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui é pra tampar, ó. Né? Pra poder não correr a água. Ó, então bora lá, né? Começando um trabalho difícil. Então, deixa seu like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Já volto. Gente, agora já estamos em cima. Enchendo, né? E... Mãe. A senhora... A duvida é só na coisão, né? Ó, gente. Agora estamos desistindo, né? Puxa de roupa, né? Pra coisar. Então... Bora começar, né? Enchendo a piscina. Porque... A gente... Vai voltar... Com a piscina cheia. Aê, hei, 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 hei. E aí, caiu uma bola. Mas como que a bola se parar aqui, né? Eu acho que a bola tem poder, viu? Ah! Não, não sei quem está em cima da bola. Ah, tá tentando nadar. Tá tentando nadar. É aqui, ó. Ah! Oi, gente. A senhora está vindo. Eu não viu! E, Mikael. Tu viu? Ah, nada! É, tu viu no bote d'água? É, mas mamãe está perdendo toda a sua diversão. Né, Mikael? Não! Mãe! Vem banhar com a gente! Tá legal! Tá quase cheia! A piscina! Cadê essas crianças? Ah, eu acho que eu vou tomar um banho de piscina. É isso aí. Vou tomar um banho de piscina. Gente, terminamos! Agora eu estou cuidando mais um vinho, né, mãe? Que eu só te amei. Então come pra ficar fortinho, né? Ó! Crianças! E aí, como vocês estão aí, hein? Eu quero banhar. Eu posso banhar com vocês? Sim, mãe! Sim, mãe! Sim, mãe! Mas a senhora não veio! Ai, gente! Tá frio! Yeah! Olha! Olha, Mikael! Olha, Mikael! Olha, Mikael! Olha, mamãe! E aí, galerinha! Legal! Tá muito frio! Não sei como vocês conseguem! Não sei como vocês conseguem! A gente tem corajoso! A gente tem a coragem! Tá muito frio, gente! Vai! É muito legal! Eu tenho uma brincadeirinha! Vamos procurar sabonete! Cadê? Deixa eu pegar pro sabonete! Ó, a gente tá aqui com o sabonete, né? Quem achar vai ganhar um brinquedinho! Deixa eu abrir! Deixa eu abrir! Quem achar vai ganhar uma surpresinha! Quem conseguir pegar, na verdade? Eu quero o Kindery! Kindery! Aqueles ovos! Não tem escolha! É... Não tem escolha, não! Né, galerinha? Não tem escolha! A gente que escolhe! A mamãe que escolhe! Ai, gente! Não, amor! A senhora é muito grande! Legal! A senhora é muito grande! Pode andar aqui! Tá! Já vou começar! Três! É tal você criança, gente! Pega aí pra tia, meu filho! Tem que jogar aqui pra gente comprar! Três! Dois! Um! E já! Já! Tem que pegar! Seguir, pegar! Não tem! Cadê? Cadê? Não tô achando? Não tô achando! Não tô achando! Não tô achando! Não tem! Achou, mãe! Cadê? Tá, me tremo! Achei o outro! Cadê? Achei o outro! Ah, não! Agora é o outro! Agora é o outro! Agora é o outro! Cadê? Achei! Achei o outro! Agora é o outro! Ah, você tá aí! Sabe o que eu achei! Agora é o outro! Agora é o outro! Uá! Achei um, galerinha! É o meu que ele tinha pego! Onde ele caiu? Onde ele caiu? Onde ele caiu? Não, de novo! De novo! Cadê? 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 Cadê a gente? A gente subiu! Eu acho que é igual o truque do Tico e Tó! Ali, ali, ali! Tá ali! É meu, Jô! 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 Cadê a escurrada? É o último sabonete que você ganha! Tá bom! Viu? Tá, deixa eu pegar! Bora pegar o sabonete, pai! Se tu pegar... Deixa eu pegar aqui, ó! Deixa eu pegar o sabonete! Ó, achei um, achei um, achei um! Achei um! Não, senhor! Não, senhor! Tem que ser uma mão pra trás! Ó, é o seguinte! A brincadeira é o seguinte, hein, Jô! Ah, mãe! Se ele pegar o sabonete, ele ganha! Só que eu não vou poder deixar ele pegar o sabonete! E se eu pegar o sabonete, eu ganho! Vamos lá! Um, dois, três, já! Não posso deixar ele pegar o sabonete! Não posso! Não posso! Não tá aqui! Não tá aqui! Por aí! Ah, filha, filha! Não tá aqui! Meu Deus, tá ficando laranja! Olha aí, mamãe! Cadê ele? Ah, cadê ele? Não fale! Não fale! Vem, vem, vem! Cadê? Achei! 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 É meu! Oi! Não perde! Achei! 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 Agora é meu! Agora é meu Cadê? 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 Essa produção tá doida Vou molhar a câmera aí Vou molhar a câmera aí Gente, vocês ainda não acharam? Eu tô vendo daqui Achei Agora é o último, agora é o último Enquanto isso, o Mikael tá ali só no bombom dele Não pode deixar o pé Achei um Dá um pedacinho, Mikael Cadê? Cadê? Rapaz Achei, achei Peraí, peraí Peraí que tá um pouco escorrendo Achei Aê Achei E eu sou Ih, tu derrubeu o negócio Me dá, me dá Me dá, não, vamos molhar Isso vai ficar só sabão Agora vai ficar só sabão, gente Agora vamos nos deliciar com os nossos chocolatinhos Tchau, galerinha Esquece de, quando você comer o seu bombom Não esquece de descartar o dente É verdade Gente, e agora Rá, rá Venha para cá Dê, dê Deixe o seu like Se inscreva E vamos para os próximos vídeos Tchau 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 Tchau